Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre regras alimentares, ok? Do ponto de vista bíblico. E pra começar nós vamos falar quais carnes, quais animais são consideradas puras e impuras. Mas, antes de a gente começar, sempre existe uma polêmica sobre isso. O pessoal diz assim, não, Afonso, essa parte alimentar que tem na Bíblia, em Levíticos 11 principalmente, na verdade é uma lei de Moisés, é uma lei que Moisés foi lá e fez para os israelitas. Não é uma lei do Criador, o pessoal fala. Só que, se você for ler Levíticos 11, logo no início, o que diz aqui? Yahua falou a Moisés e Arão dizendo-lhes. Quem que disse? O Criador dos céus e da terra, Yahua de Sevaot. Então, quem entregou as leis alimentares, quais animais são puros e impuros para ser consumido, quem entregou foi o próprio Criador, Yahua de Sevaot. Não foi uma ideia de Moisés ou Arão, não. Diz ali, ó, Levíticos 11, versículo 1. Yahua falou a Moisés e Arão dizendo-lhes, e aí vem todos os animais que a gente pode comer e não comer em Levíticos 11. Tudo bem. E a gente vai ler isso aqui no final, porque muitas pessoas acham que isso aqui é um pouco chato. Então, eu gostaria de responder algumas coisas antes. Então, vamos lá. Então, em Levíticos 11 tem todos os animais que a gente pode se alimentar ou não. Entre os que a gente não pode, está lá, por exemplo, porco a gente não pode, camarão não pode, lagosta não pode e outras tantas longeiras que tem por aí. Tudo bem. E o que a gente pode tem, por exemplo, a carne de bovino, de cordeiro, de bode também, de peru, de frango, entre outras. Tudo bem. E a gente vai ler daqui a pouquinho aí. Agora, algumas pessoas dizem o seguinte. Não, mas Afonso tem um ponto aqui. Qual que é o ponto? Diz assim. O Criador dos Céus e da Terra mudou de opinião. Olha a ideia que o pessoal tem. É, os pastores andam ensinando umas coisas bem esquisitas por aí, hein. Mas vamos lá. O que que diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 6? Diz aqui, ó. Porque eu, Yahuah, não mudou. Não mudou. Por isso vocês, filhos de Jacó, não são destruídos. Então vamos lá. O Criador dos Céus e da Terra não muda. Por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Ele não tem por que mudar. Ele não tem o que melhorar porque ele já é perfeito. Nós temos o que mudar. Nós temos o que melhorar. Mas o Criador dos Céus e da Terra não. Então o que ele fala uma vez, está definido. Tudo bem. Além disso, o Criador dos Céus e da Terra disse lá em Salmo 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. E a palavra do Criador, ela não muda. Pensa nisso. Então quando ele está lá falando em Levíticos 11 e passando para Moisés e Arão uma instrução, ele está passando para Moisés e Arão passar para o povo. Tudo bem. Mas o que a gente vai falar por enquanto não é isso. A gente vai um pouco para frente, que é o seguinte. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Em Malaquias, naquela parte dos profetas, os israelitas estão tendo problema lá com o Império Persa. E de repente, depois de Malaquias, a gente pula. A gente pula um intervalo de tempo e vai para o Novo Testamento. E o Novo Testamento a gente já está com um problema em Israel, que é com os romanos. Só que tem uma curiosidade. Cadê os gregos? É uma curiosidade interessante. Então você sai dos persas, vai para os romanos e os gregos. Onde estão os gregos? Pois bem, nas Bíblias Católicas e na Bíblia King James, versão 1611, você tem alguns livros que não tem nas Bíblias de hoje. Foram retirados por Martinho Lutero. Na King James 1611, esses livros são considerados apócrifos. Mas na Bíblia Católica são considerados como válidos. Ok. E alguns desses livros, por exemplo, o livro de Eclesiásticos, a gente já sabe que é totalmente válido. Por quê? Porque Martinho Lutero tirou esse livro da Bíblia porque ele alegou que não tinha o manuscrito em hebraico. E esse manuscrito em hebraico, em tempos mais recentes, 50 anos atrás, se não me engano, foi encontrado em duas sinagogas diferentes. Então o manuscrito é válido, Eclesiásticos, e foi antes da vinda do Messias. Inclusive, partes do livro de Eclesiásticos foi citado pelo Messias. Ou seja, dando total validade para o livro de Eclesiásticos. Certo? Que está na Bíblia Católica, mas foi removido das outras Bíblias. Hoje em dia, se você tem uma Bíblia aí, provavelmente não tem todos os livros. Mas foi retirado alguns livros interessantes. Os livros que deveriam estar no meio. Você tem lá o problema com o Império Persa, e depois com o Império Romano. Cadê os gregos? Cadê os gregos? Os gregos, eles estão principalmente aqui em dois livros que estão no meio, que são considerados apócrifos, mas estão na Bíblia Católica. A gente vai ler alguns trechos aqui, que falam sobre os gregos. E a gente vai entender o porquê hoje a gente tem tanta dificuldade de entender algo tão óbvio quanto o Levíticos 11. Certo? Porque a gente não deve comer porco. A gente vai entender isso. Eu vou fazer vários vídeos sobre isso, porque assim, eu estou com uma série de informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas hoje, o importante é a gente entender o seguinte. Por que a gente tem tanta dificuldade, e por que os pastores dizem que isso aqui não é válido? Vamos entender? Então vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. Sabe aquela história que a gente vive num mundo greco-romano, com um pensamento greco-romano, uma filosofia greco-romana? Negativo. Na verdade, a gente vive num mundo grego. Porque os romanos, quando eles foram absorver o Império Grego, foram lá trabalhar com os gregos, sei lá o que foi, eles absorveram a cultura grega, certo? O que os romanos têm é a cultura grega. E o que o mundo tem hoje, o mundo ocidental, é a cultura grega, certo? Cultura nojenta grega. É uma cultura onde esses caras foram em vários países, eles roubaram a cultura desses povos todos, incluindo os israelitas, ok? Colocaram seus próprios nomes lá, e a gente pensa que tudo foi criado por grego. Negativo. Eles foram lá e furtaram essas coisas no mundo inteiro. Tudo bem? Tudo bem. Dito isso, vamos entender aqui o que os gregos fizeram com os israelitas nos livros removidos da Bíblia, mas que você encontra na Bíblia Católica. A gente vai começar em 1ª Macabeus, capítulo 1. E a gente vai do versículo 1 e vamos até o versículo final aqui, para a gente depois chegar em 2ª Macabeus, ok? Então vamos lá. É muito importante isso aqui. Então presta atenção. Olha só. 1ª Macabeus 1. Ora, aconteceu que, já, senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas. Lembra lá do último livro do Antigo Testamento? Bom, o rei dos persas e dos medos reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo seu coração em soberbeceu. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas, em seguida, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou, então, os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude e, ainda em vida, repartiu entre eles o império. Alexandre reuniu durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todo o diadema depois de sua morte e, após eles, seus filhos, durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado, Antioco Epifanes, filho do rei Antioco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Isso aqui não é o ano 137 nosso, isso aqui é antes de Cristo. Nesta época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo Vamos e façamos aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em fortúnio sem conta. Ou seja, os israelitas indo fazer acordo com as nações. Esses caras aí, maus pra caramba. Ok, semelhante linguagem, pareceu Lisboa, E houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adorarem seus costumes pagãos. Olha só o que isso vai dar, a gente vai ver, presta atenção. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, aconteceu em Tioco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou a Antioquo e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz, com todos seus acessórios, a mesa de propiciação, os vasos, as alfaias, os turibulos, de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. E ainda a gente nem chegou perto do que ele vai fazer. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos israelitas e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso o motivo de isolação em extremo para todo o Israel. Príncipes e anciãos gemeram. Príncipes, no caso aqui, são patriarcas. Patriarcas e anciãos gemeram. Jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se, a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. Dois anos após, Antioquo enviou um oficial a cobrar tributos das cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com as palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade. Pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha com possantes torres tornando e tomando a fortaleza. Agora vamos lá, só um pouquinho. Então, isso aqui está falando exatamente do período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um período onde tem os livros e o pessoal removeu. Por que ele removeu? Porque vocês vão perceber agora que o que os ditos cristãos seguem, na verdade, é a religião grega. Não tem nada a ver com a religião dos israelitas. Na verdade, não tem nada a ver com os costumes dos israelitas. Não tem nada a ver com o que o Criador nos ordenou. Presta atenção, porque a gente vai ver como esses caras aqui impuseram o que a maioria das pessoas acreditam hoje e o que elas idolatram hoje. Presta atenção. Tudo bem. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. Ali os acumularam, constituíram-se deste modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranho a seus próprios filhos e estes abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de lutos. Seus shabat em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quando fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Então, esse rei maldoso, o Antioco, publicou para todo o reino um édito, prescrevendo que todos os povos formassem um só povo, fazendo uma nova ordem mundial já naquela época. Ok. Então, cada um devia renunciar aos seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram sua religião, sua, o que? Religião, que até hoje o pessoal segue, sacrificando aos ídolos e violando, o que? O Shabat. Violando o Shabat. Regra do cara era violar o Shabat. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e as cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir os holocaustos, os sacrifícios, as libações no templo, violar o Shabat e as festas, profanar os santuários e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e animais impuros. Deveriam também deixar seus filhos incircuncidados. Não pode circuncisão. Já ouviu os pastores falar? Não, hoje em dia não pode mais fazer circuncisão. Não, imagina, já foi abolido, etc. Pergunta para eles se o Messias e a Ruxa tinham circuncisão ou não. Pergunta. Pergunta para o pastor. Vamos ver se ele tem coragem de responder isso. E pergunta para ele, você segue o Messias? Segue. Então, por que você não faz a mesma coisa que ele? Ah, difícil. É difícil. Tudo bem. Vamos lá. Presta atenção aqui. A gente não chegou ainda no ponto. Olha só. Então deveriam deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, como por exemplo comer porco. E obrigarem-nos a esquecer a lei. Esquecer a lei e a lei não existe. De quem que é essa religião aqui? Dos gregos. Esquecer a lei e transgredir as prescrições da lei. Ele ordenou isso. Transgredir a lei. Nossa, gozado. Os pastores falam exatamente isso nos dias de hoje. Que gozado esses pastores, hein? É. Tudo bem. Todo aquele que não obedecesse a ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para viajar e vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou as cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. Ok. E assim vai. Vai mostrar aqui uma série de coisas. Olha só. Vamos seguir um pouquinho mais. ofereciam sacrifício diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Toda Torá era rasgada. O que os pastores fazem no dia de hoje? Torá não é válida. Ah, sei, sei. Vocês trabalham para quem mesmo? É Pantioco, né? Presta atenção aqui. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento da Torá ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, pela Torá, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês sacrificavam no altar que sobressaía o altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos para circuncidar eram mortas conforme ordem do rei. Com os filhos suspensos pelo pescoço, massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiam a morte a manchar-se com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Agora, presta atenção, isso aqui é quando começou. Vamos pular um pouco, isso aqui é 1ª Macabeus, capítulo 1 e vamos para 2ª Macabeus e a gente vai começar no capítulo 6 para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Olha só, diz assim, 2ª Macabeus, capítulo 6, versículo 1. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os israelitas, no caso, abandonar os costumes dos antepassados para banir as leis de arrua da cidade. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, edificá-lo a Júpiter Olímpico, Olímpico, quem gosta da Olimpíada, hein? Quem gosta da Olimpíada dos gregos, hein? Quem gosta? Pois bem. E consagrar o do Monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar Júpiter Hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascivias e orgias dos gentios, que se divertiam com meretrizes, unindo-se a mulheres nos atrios sagrados, introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pela lei. Não se permitia mais guardar o sábado. Presta atenção. Não se permitia mais guardar o sábado. Regra dos gregos. A celebração das antigas festas também proibida, nem mesmo confessar-se no caso judeu ou israelita. E em cada mês, no dia natalício, natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e por ocasião das festas em honra a quem? Ao deus Dionísio. Deveriam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de Hera. Uau! Esses gregos aí, hein? Esses gregos. Bom, por instigação dos ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação dos banquetes rituais com a ordem de matar os que se recusassem a adorar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, duas mulheres foram acusadas de circuncisar seus filhos, foram arrastadas publicamente pela cidade com seus filhos pendurados aos peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado das cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia do Shabat. Denunciados a Felipe foram todos queimados, pois não ousaram defender-se pelo respeito à santidade do Shabat. Suplicou aos que lerem este livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É assim de grande benevolência o seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de ao contrário castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, Yahu espera pacientemente antes de puni-las que tem enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, ele pretende nos tratar assim, com o receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecado demasiadamente. Assim, a gente vai chegar a uma parte muito interessante. Assim, não nos retire ele jamais a sua misericórdia e não abandone seu povo no momento que corrige pela diversidade, mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com essas palavras, voltemos à narração. Havia um certo homem, essa parte é interessante, havia um certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei, queriam coagir ao comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força, mas ele, cuspindo e preferindo a morte com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relação de amizade com Eleazar. Tomaram-no a parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas que ele mesmo tivesse preparado para comê-las como se fossem carne de sacrifício, ou seja, carne de porco, conforme tinha ordenado o rei. Deste modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da sua velha amizade. Mas Eleazar, um senhor de noventa anos, tomando sua nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe ortogavam seus cabelos brancos, da vida íntegra e conservada desde a infância e digna sobretudo das leis estabelecidas por Yahua, preferiu ser conduzido à morte. Ele disse, não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de Eleazar aos noventa anos tenha passado aos costumes dos estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim, isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo e nem morto das mãos do Todo-Poderoso Yahua. Ninguém sai daqui vivo, pessoal. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente, vou mostrar-me digno da minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis do Criador dos céus da terra Yahua Tzevaot, que estão na Torá. São os primeiros cinco livros da Bíblia. Dintas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levaram transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando-o insensatas as suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sobre golpes, exclamou entre suspiros. Ó Yahua, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo me livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas suporto com a alma alegre, porque é a ele que temo. Desta maneira, passou a outra vida, deixando com sua morte, não somente aos jovens, mas também a toda sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Então vamos lá, enquanto vai vir um monte de gente aqui explicar pra mim por que elas precisam comer porco, Eleazar deu a vida pra não fazer isso, pra não profanar as leis do Criador. E se você pensa que terminou aí, não, vamos pro capítulo 7 que vocês vão ficar doidos agora, preste atenção. tudo isso entre os persas e os romanos. O pessoal removeu os gregos. Por que eles removeram os gregos da Bíblia? Porque as pessoas até hoje vivem uma religião grega, grega, que tem que profanar o shabat, comer carne de porco, fazer todas as profanações horríveis que Antioquo pediu. Presta atenção, Macabeus, segunda Macabeus, capítulo 7, versículo de um pra frente, o negócio é doido. Havia também sete irmãos que foram um dia presos com sua mãe. E o rei, por meio de golpes e azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos. Abre aspas, que nos pretende perguntar e saber de nós. Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. Lembre-se, eles estavam sendo usados pelo rei para dar exemplo para o resto da população, para a população aprender a seguir o que o rei está mandando, no caso, profanar a Torá. Tudo bem, olha só o que está acontecendo. Ele falou isso para o rei. O rei fora de si ordenou que aquecessem a brasa, a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos. E depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. Abre aspas. E a água nos vê, diziam. E certamente irá com paixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestrações. Ele terá compaixão de seus servos. Deste modo, morto primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? E ele respondeu não no idioma de seu país. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando estes prestes a dar último suspiro, ele disse Presta atenção Maldito tu nos arrebatas a vida presente mas o rei do universo o rei dos céus e da terra nos ressuscitará para a vida eterna pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este torturado no terceiro. Reclamada a língua ele apresentou mostrou a língua estendeu as mãos corajosamente declarando com nobreza abre aspas do céu recebi esses membros mas eu os desprezo por amor às suas leis e dele espero recebê-lo um dia de novo os membros. O próprio rei e os que acompanharam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem que reputava por nada os sofrimentos. Morto este aplicaram os mesmos suplícios ao quarto e este quando estava a ponto de expirar disse é uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Yahua nos ressuscite para ti porém para ti malvado porém certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram encarando o rei lhe disse ainda que mortal tens poder sobre os homens e fazes o que queres não penses toda a vida que nosso povo esteja abandonado por Yahua espera verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça após este fizeram achegar-se o sexto que disse antes de morrer não te iludas para o malvado não te iludas nós mesmos merecemos esse sofrimento porque pecamos contra o nosso Elohim em Yahua em consequência recebemos esses flagelos surpreendentes mas não creias que tu ficarás impune após haveres ousado combater contra Yahua particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus sete filhos no espaço de um só dia e suportou com heroísmo porque sua esperança repousava em Yahua ela exortava cada um cada um no seu idioma materno e cheia de nobres sentimentos com uma coragem varonil realçava seu temperamento de mulher ignoro dizia-lhes ela como crescestes em meu seio porque não fui eu que vos dei o espírito da vida não fui eu que ajuntei os vossos membros mas o criador dos céus e da terra que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida se agora fizesses pouco caso de vós mesmos por amor a suas leis receando toda a vida ao desprezo e temendo o insulto antioco o rei malvado solicitou em termos insistentes o mais jovem que ainda restava prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições de seus antepassados tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção o rei mandou que a sua mãe se aproximasse e exortasse com seus conselhos para que o adolescente o adolescente o adolescente salvasse sua vida como ele insistiu por muito tempo ela consentiu em persuadir o filho inclinou-se sobre ele e zombando do cruel tirano disse na sua língua materna meu filho compadeça-te e tua mãe que trouxe nove meses no seu seio que te amamentou durante três anos que te nutriu que te conduziu e te educou até essa idade e te suplico meu filho contempla os céus e a terra reflete bem tudo o que vês e a rua criou do nada assim como todos os homens não temas pois esse algoz esse algoz maldito não ser digno de teus mas desculpa esse algoz maldito mas ser digno seja digno de teus irmãos e aceita a morte para que no dia da misericórdia eu te encontre junto com eles logo que ela acabou de falar o jovem disse que estáis a esperar olhando para o rei que estáis a esperar não atendereis as ordens do rei obedeço aquele que deu a lei aos nossos pais por intermédio de Moisés por intermédio de Moisés mas tu que és inventor dessa perseguição contra os israelitas não escaparás a mão de arrua quanto a nós é por é por causa de nossos pecados que sofremos e se para nos punir e corrigir e arrua vivo o nosso Elohim nos nosso Elohim se irou por pouco tempo contra nós ele há de se reconciliar de novo com seus servos ímpio não te exalte sem razão embalando-te em vãs esperança enquanto levantas a mão sobre os servos do céu tu ainda não escapaste ao julgo de arrua Elohim todo poderoso que tudo vê enquanto meus irmãos participaram participam agora desculpa participam agora da vida eterna em virtude do sinal da aliança após terem padecido um instante tu sofrerás justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de arrua a exemplo de meus irmãos entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais e suplico a arrua que ele não se demore em apedar-se do seu povo tu em meio aos sofrimentos provocações reconheças nele o Elohim único enfim que se detém em mim e meus irmãos a cólera do todo poderoso que se desencadeou sobre toda a nossa raça abrazado de ira enraivecido pela zombaria o rei maltratou esse com maior crueldade do que os outros morreu pois o jovem purificado de toda mancha e completamente entrega e árrua seguindo as pegadas de todos os seus filhos a mãe pereceu por último terminamos aqui a nossa narração concerne os banquetes e rituais a esses atrozes atrozes perseguições então vamos voltar aqui pessoal vocês entenderam então você tem lá o final do antigo testamento você tem o novo os livros do meio aqui certo dos gregos dos gregos dos malvados gregos eles foram retirados da bíblia por acaso hum os pastores não gostam de ler eles por quê? porque a religião imposta pelos gregos é a religião que todo mundo vai lá rezar na igreja exato você não pode respeitar o shabat você tem que comer carne de porco só pra vocês terem uma ideia um inscrito aqui do canal mandou um e-mail dizendo que ele foi num jantar na casa de um amigo dele que fez teologia e virou pastor então o cara foi servir porco e ele falou não vou querer porco não vou só no arroz aqui e feijão e o pastor ele falou assim como assim? por que você não come porco? ele falou ah, porque tá na bíblia ele podia falar que não gosta de porco não é verdade? mas ele falou assim é porque tá na bíblia eu acho que não é legal e aí o pastor o entendido da bíblia vai vendo falou assim você está negando o sacrifício do messias? ele falou não, calma aí meu calma aí não tem nada a ver isso é o que tá na Torá o cara ficou doidão ficou doidasse por quê? porque na verdade ele não está ensinando que o criador dos céus e da terra Yahut Sebaot pediu pra nação de sacerdotes ensinar não porque ele na verdade nem deve fazer da parte da nação de sacerdotes negativo esse cara tá ensinando o que os gregos pediram pra ensinar os gregos e retirou esses livros de macabeus da bíblia que coisa aonde tá lá pedindo o que? pra fazer um monte de orgia que a gente vê hoje as nações fazendo pra ter olimpíadas coisas olímpicas que a gente vê as nações fazendo pra não respeitar o shabat pra comer carne de porco que ele obrigou os israelitas a comerem ah, que coisa interessante agora sim sabendo tudo isso vamos agora ler o Levíticos capítulo 11 e vamos prestar atenção olha só teve gente que morreu pra não colocar carne de porco na boca ok? e tem gente que continua batendo na tecla da carne de porco eu vou falar tudo sobre as leis aqui vou usar as passagens do novo testamento e vou explicar tudo aqui pra vocês então vamos por partes aqui é o primeiro vídeo então vamos lá Levíticos 11 vamos começar no versículo 1 e vamos até o final pra gente entender tudo isso aqui então vamos lá versículo 1 diz assim Yahua falou a Moisés e Arão dizendo-lhes tudo que vai vir aqui pra baixo é o criador Yahua de Sebaú que tá falando tá Moisés só tá anotando ok? dito isso vamos lá digam os filhos de Israel quem pediu pra dizer? Yahua de todos os animais que existem sobre a terra são estes que vocês podem comer todos os que têm unhas fendidas cujos cascos se dividem em dois e ruminam estes vocês podem comer ou seja nós podemos comer o que? os bovinos certo? os as ovelhas a família da ovelha né? cordeiro e tudo mais os caprinos a parte das cabras bode companhia esses tem casco fendado e eles ruminam também você tem por exemplo búfalo você tem outros animais aí grandes inclusive por exemplo é em inglês é deer eu acho que em português é veado né? tudo bem então eles tem casco fendido e eles ruminam ok mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido são estes que vocês não podem comer olha só o camelo ele rumina mas não tem casco dividido este é impuro para vocês tem que ter casco dividido em duas partes e tem que ruminar o camelo o que acontece com o camelo ele rumina legal mas ele não tem casco dividido então não pode o arganaz porque rumina mas não tem casco dividido este será impuro a lebre porque rumina mas não tem casco dividido este será impuro para vocês a lebre eu sei que para muito sobrevivencialista o coelho é importante mas ele é impuro ok eu não comeria também o porco o porco porque tem unhas fendidas esse tem unhas fendidas tem o casco lá fendido e o casco dividido mas ele não rumina este será impuro para vocês deixou bem claro aqui um exemplo porco não não comam da sua carne nem toquem no seu cadáver estes animais serão impuros para vocês ok dito isso deu para entender de todos os animais que há nas águas vocês podem comer os seguintes todo o que tem barbatana e escama tem que ter barbatana e escama nos mares e nos rios estes vocês podem comer porém todo o que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios todos os que enxameiam as águas e de todo ser vivo que há nas águas estes serão abominação para vocês vocês devem considerá-los uma abominação não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais quem está falando aqui também camarão pode comer não pode não pode porque tem escama não tem a escama e a barbatana cabarão não pode lagosta não pode sirim não pode caranguejo não pode você pode comer peixes que tenham barbatanas e escama certo escama peixe de pele pode não pode peixe de pele não pode tubarão não tem escama tubarão é couro você não pode não pode comer tubarão pode comer golfinho não pode não pode comer golfinho pode comer carne de baleia não pode não pode comer carne de baleia Certo? Pode comer... Em inglês é catfish. Peixe e gato, talvez, em português. Catfish. Você pode comer catfish? Não pode, porque é de couro. Ele é um peixe que come, por exemplo, o pessoal alimenta ele, em geral, com cocô de porco. Complicado, né? É tipo o urubu das águas doces. Mas vamos lá. Então, o que tem escama e barbatana, isso aí está liberado. É tilápia. Beleza. Agora, peixe com pele, não pode. Tudo bem, continuando aqui. Todo que nas águas não tem barbatana ou escama, será abominação para vocês. Das aves. Estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação. A águia não pode comer. O urubu, não pode comer. Águia marinha, não. O milhano e o falcão, também não. Segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo essa espécie, também não pode. A vestruz também não pode. A coruja também não pode. A vestruz, inclusive, o pessoal estava vendo carne de a vestruz um tempo atrás. Não pode. Gaivota também não. Gavião não. Então, segundo a espécie. O mocho, o corvo marinho e a íbis. A gralha, o pelicano, o abutre. A cegonha, a garça. Tudo isso não pode. Segundo a sua espécie. A polpa e o morcego. O morcego também não pode. Todo inseto que voa e que anda sobre quatro pés será abominação para vocês. Agora, antes de a gente entrar nos insetos aqui. Então, assim, galinha pode, peru pode, de aves. A gente está falando. O que mais? Codorna pode. Tem várias aves aí que você pode. Mas outras, tem um monte que você também não pode. Você não pode comer coruja. Não pode comer águia. Não pode comer urubu. Mas continuando. Mas de todo inseto agora que voa e que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Específico, hein? Deles vocês podem comer estes. A locusta, que é um tipo de um gafanhoto, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. O grilo, segundo a sua espécie. E o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que tem quatro pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tenha unhas fendidas, mas o casco, não dividido em dois e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrupte que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre os enxames de criaturas que se movem sobre a terra, estas são impuros para vocês. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. O geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até de tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo o vaso de barro, dentro do qual cair uma dessas coisas, alguma coisa deles, tudo o que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo o alimento que se consome, preparado com aquela água, ficará impuro. E todo o líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. São impuros. Portanto, você os deve considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem as águas será pura. Mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal, lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto deste animal, deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também, dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteje sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre quatro pés, ou quem tem muitos pés entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis, não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou Yahua, o Elohim de vocês, portanto consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou Yahua, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Elohim de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves e de todo ser vivo que se movem nas águas e toda criatura que rasteja sobre o chão. Para fazer a diferença entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Aqui finaliza a lei 20.11. Tem mais coisas sobre alimentação na Bíblia? Tem. Mas aqui é sobre carnes. Quais animais são considerados puros e impuros? Mas depois tem um item a mais, a gente vai discutir em outro vídeo. Agora, dito isso, tudo isso que eu li aqui, esse monte de texto, quem pronunciou isso para Moisés? Está aqui, bem no versículo 1. Yahua. Yahua falou a Moisés e Arão, dizendo-lhes. Tudo isso que eu li para vocês. Então, assim, essa é a lei, essa é a Torá. E é isso que deve ser mantido, principalmente para os israelitas. Tá bom? Pois bem, pessoal, muitas pessoas já morreram e deram a vida para não ter essas carnes impuras na boca. E, bom, da nossa parte, eu espero assim que as pessoas entendam a importância disso. Tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.